Fala galera aqui que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de BreastFoot2 inscrito galera e isso galera pretendeja vocês, se inscreve no canal, deixa o like pra vocês aí, compartilha na rede social galera, divulga seus amigos, galera no último vídeo a gente conseguiu uma ótima vitória aqui ó, contra a equipa aqui do Fluminense ali, nossa primeira vitória pela segunda fase, na terceira fase, a terceira fase aí do campeonato carioca vai ser aqui ó, agora contra a equipe, neste próximo dia vai ser contra a equipe aqui ó, do Makaya ali, mais jogo passar a gente conseguiu uma ótima vitória ali, contra a equipe do Fluminense aqui ó, bora ver se a gente consegue ali permanecer ó, nossa, todos aqui ó, do grupo B conseguiu a vitória e aí do grupo, grupo A que não conseguiu, então significa que o campeonato vai ficar muito mais difícil, agora fica os jogos aqui ó, a gente vai pegar aqui a equipe do Makaya, depois vem aqui a equipe do Botafogo, depois vem a equipe do Tigre aí do Brasil, e por último, contra a equipe do Voto Reindota, bora tentar ganhar esses três, esses, quatro vitórias aí no campeonato, parece que conseguem, bora ver aqui ó, nossos últimos, a gente foi muito bem com essa formação ali, contra a equipe do Fluminense, eu acho que vou deixar sim, então vamos aqui, vamos ali para a partida ali contra a equipe dele, eu já vou deixar aqui de vermelho, é, e alguma mudança não, eu vou deixar sim o time, bora ali para cima ali da equipe, o Makaya é um jogo fora de casa, esse é um jogo totalmente difícil, mas bora para cima deles ali, e esse que lá, fã, que vamos ali contra a equipe do Makaya, 1x0, 2x0 pra gente, a gente tá conseguindo, começando bem, começando bem aqui, deixa com os nossa, vira o jogo ali, a equipe do Makaya ali ó, bora fazer uma mudança, chegar na defesa, bora botar aqui, Marcelo aqui na lateral, que não vai descer, Vitor Meire, ainda no meu campo, tá bem o meu campo, é, bora aparecer segundo tempo ali, é de virar o jogo ali, nesse primeiro tempo, bora aqui, bora tentar essa vitória aqui ó, não tá dando pra gente, bora botar aqui o Matus, bora também fazer uma mudança aqui no meu campo, bora botar aqui K1 aqui pelo meio, bora aparecer a estante do jogo, 3x2, a gente conseguiu um empate ali, faca pau, o jogo assim, ficamos no empate ali, contra a equipe do Makaya, não sei se que a gente já conseguiu um jogo ali, a vitória, a gente depois que a gente fez 2x0, mas não, a gente conseguiu um empate aqui ó, Medellis Lange, que é emprestado aqui, Jaco Solver, pediu para essa emprestada aí, para alguma equipe, que lá então, bora aceitar aqui, para essa equipe aí, bora pro jogo ali contra a equipe do Botafogo, Primeiramente eu quero ver de onde é que joga aquele equipa ali, acho que não tem liga, então bora dar uma liga aqui, se eles tem uma liga, bora ver se eles tem alguma liga, bora vir aqui no nosso time, eu acho que bora ver se ele tem por aqui ó, se não tiver aqui aí tem liga, deixa eu ver ó, tem aqui, tem aqui ó, eles não tem liga, então eu vou jogar só aqui, bora ver o campeonato que eu vou jogar, vai ser liga europeia aí, então eu só vou jogar aí pela UEFA Europa League, é o campeonato que eles vão jogar, UEFA Europa League aí, então a gente só vai vir ele jogar aí, então a gente vai jogar de titular não aí, nosso atacante que a gente emprestou, só futuramente, vai demorar um pouco ó, assim aqui ó, dia 30 do mês 4, gente, aí que mês galera, mês 4 velho, o estreia deles aqui ó, vai ser contra a vitória, etc, bom, vai ser mês 4 do 30, bora ver gente, bora sair aqui primeiramente né, a gente tá no meio 2, então daqui dois meses ali, ele começa a jogar ali pela equipe dele, então bora pro jogo aqui agora contra a equipe do Botafogo ali sim, bora ver onde a gente está, a gente tá aqui ó, em quarto colocado ali com quatro pontos do líder ali, a equipe do Cabo Frensing, agora bora pegar o vice-lida, a vice-lida aqui do campeonato, não, é, o terceiro colocado, está no golpado, está no terceiro ali, bora pegar agora a equipe do Botafogo, bora ver se a gente consegue ali, essa vitória, o jogo vai ser na nossa casa, deixar assim o time, então bora pra cima aí da equipe do Botafogo, entra aqui ó, o Vitor Santos aqui na lateral, é, bora ver se a gente consegue essa vitória ali, deixa aqui o capitão aqui com o Luiz Santos, isso que já fã, que vamos ali contra a equipe do Botafogo, começou bem ali com o Abelardo Júnior, 1x0, 2x0, 3x0 ali, Radicardinho e Patrick Campos, a gente tá ali muito bem aqui contra a equipe do Botafogo, bora ver que a gente deu 8x5, estamos ali com 46 sops, a gente pode encontrar 54 tênis, também, estamos muito bem aqui na partida, bora ver aqui ó, a gente poderia fazer uma mudança, não, eu vou deixar assim, a gente tá conseguindo a vitória, então, bora para esse segundo tempo ali, bora fazer uma mudança aqui no ataque, bora botar aqui ó, Fernando Delasero no lugar aqui de Felipe Santos, e bora pro atacão aqui no meio, e também bora fazer uma mudança nas laterais, né, bora botar aqui ó, Nelson Correa aqui no lugar aqui de Vitor Miranda, bora pro restante do jogo, 3x1 diminuir ali, e aí a gente consegue a vitória ali contra a equipe do Botafogo, bora vilar né, é melhor a gente vilar se não dá pra ver, bora, a gente tá aqui ó, no terceiro colocado ali com 7 pontos, também o Flamengo ali tá com 7 pontos também no campeonato, bora pegar outra equipe ó, Tigre do Brasil ali, o Flamengo pega a equipe do Macaia que empatou com a gente lá naquele jogo, que a gente fez 2x0 e eles viraram o jogo, então bora agora ali contra a equipe do Tigre do Brasil, bora assim conseguir ó, ver se ele deu aqui do grupo ali, então bora ver se a gente consegue ali essa vitória contra eles, vou deixar ó, a mesma equipa, a gente conseguiu uma ótima vitória ali contra o Botafogo, ah gente, vou fazer só uma mudança aqui na defesa, bora botar aqui ó, Zimano Aljosai também, bora fazer a mudança também ali, tá cansado aqui também Felipe Gabriel, vou deixar descansar, poupalo para a próxima partida, bora botar aqui, esse Guilherme Moura aqui, na nossa defesa, Guilherme, pronto, só essa mudança aí, bora ali pro jogo contra a equipe do Tigre do Brasil, Esclavão que vamo ali contra a equipe ali do Tigre do Brasil, ó, 0x0 por enquanto o jogo ali, vamo embora, começar com o pé direito, eu quero a gente ter 8x8 contra 6, estamos ali com 50%, posso embora contra 50 deles também, bora fazer alguma mudança, não ó, nosso que não tá cansado, tamo jogando bem, então bora para essa segunda etapa, 1x0 ali pra gente coar pra lá do Junho, bora fazer uma mudança aqui na defesa, bora botar aqui ó, Nelson Cunha aqui na lateral, meu campo, bora botar com 1, né, bora botar com 1 aqui ó, no lugar aqui dele é no Oliveira, só sai duas mudanças ali, bora pro restante do jogo, deixa eu ver o que te cabeceio aqui não tem, eu acho que eu também vou fazer uma mudança aqui no campo, aqui no ataque também, bora botar aqui ó, vou latindo pelo meio e bora botar aqui com o Matos aqui no ataque, bora pro restante do jogo, 1x0 pra gente, vai marcar por isso aí, conseguindo a vitória ali, mais 3 de pontinho ali contra a equipe do Tigre do Brasil, estamos ali em terceiro colocado com 10 pontos, tá ali em segundo colocado ali a equipe do Flamengo com 10 pontos também, 4 jogos aí a gente conseguiu 3 vitórias, empate aí no campeonato, bora pegar outra equipe ó, de volta renduda aí ó, tá em terceiro colocado ali no grupo A ali, bora ver se não consegue, se a gente tivesse no grupo A, eu acho que a gente estaria já na linha em segundo colocado aí, porque ó, o Botafogo não tá lá com aquelas coisas lá em cima ó, mas a gente aqui tá muito mal aqui pra gente ó, porque tem o Flamengo e tem o Flamengo, tem o Flamengo e tem o Flamengo, a fase aí no campeonato, bora pega agora a equipe do Volta, arredonda a linha, não, primeiramente deixa eu ver aqui ó galera, eu quero ver aqui, um campeonato internacional aqui ó, pra Libertadores, ainda vai rolar, ainda vai começar a primeira fase aí no campeonato, então daí, eu pensei que já tá rolando aí no campeonato, mas não tá rolando, a gente veio aqui na nossa base dentro pra gente subir ó, tem esse Matheus, tem esse também roadplay aqui ó, que tem marcação e passe, então ainda precisa mais de jogadores ali para o meu campo, mas, apesar que a gente tem muitos jogadores ali pra jogar né, então bora subir aqui, se promover aqui esse roadplay ali, e é só essa aí, que é de quando é o verão assim, trocou o verão ali em 30, bora emprestar esse Eduardo aqui ó, botar pro empresto um, e também bora emprestar, deixa eu ver que a gente pode emprestar aqui, algum tem sec, eu acho que não né, acho que não é um ataque, tem esse Rodrigo Fernandes aqui, vou emprestar esse João Vitor aqui ó, vou emprestar esse João Vitor, a gente já emprestou, ah, o limite já excedeu, então bora pro jogo ali contra a equipe, então volta ao redor, eu vou deixar aqui azul, essa vai ser nossa equipe, aliás, bora fazer nossa mudança aqui ó, nossos 2 aqui, ele volta aqui, e é, vamos que vamos ali pra cima dele, bora ver se consegue ali essa vitória, mais 3 pontos, pra ver se ele consegue ali entrar nesse G12 ali no campeonato, então assim, bora ali contra eles, tô dando uma olhadinha que se a gente poderia fazer alguma mudança aqui no time, eu acho que não, vou deixar assim, bora ali pro jogo contra a equipe deles, ver se ele consegue esses 3 pontos ali ó, fazer nossa casa com nossa torcida, e esse aqui lá, vum, que vamos ali contra a equipe de volta redonda ali ó, 0x0 por enquanto, vamos, tem uma novamente aqui, a gente tá jogando bem mais, não conseguimos ali o placar contra a equipe deles, bora deixar assim, bora aí para esse segundo tempo, 0x0, se a gente consegue fazer um gol ali com o Patrick Campos, bora fazer uma mudança lá atrás, bora tá aqui ó, Nelson Correão, e no meu campo não, vou deixar assim, bora para esse restante do jogo, conseguiu empate, nossa a gente sofre empate, bora fazer uma mudança aqui, no ataque, bora botar aqui ó, Eumatos, bora botar aqui, K1 aqui no meio, é, bora aparecer restante do jogo, nossa, a gente deu 20 chutes contra 12 deles, estamos ali, estamos com a mais, que aposta de bola ali, estou melhor ali na aposta de bola, a gente consegue fazer um gol da vitória, esse aí, Ricardinho ali, faz o nosso gol da vitória, a gente consegue 3 pontos ali contra a equipe de volta redonda, cadê ó, Ricardinho ali, nota 8.1, e foi o melhor em camping ó, foi o melhor em camping, Ricardinho, 8.1, a mais também aqui ó, teve Patrick Campos também ali, 8.1, e aqui não teve outro jogador ali com o melhor em camping, então bora vir aqui na fase, quando a gente está em segundo colocado ou não, aqui ó, agora vem aqui, uma equipe brasileira aqui ó, querendo emprestado aqui, Eduardo Felipe, então bora emprestado ali para a equipe do Atlético Paranense, bora vir aqui, a gente está aqui em terceiro colocado ali ainda, com 13 pontos aqui, e no próximo vídeo tem jogo aqui ó, contra a equipa ali do Altax, vai ser um jogo fácil, eu não considero fácil, mas está ali na lantana com 0.5 jogos aí, 5 derrotas, então pode ser um jogo fácil para a gente, e o Flamengo vai pegar ali ó, um jogo difícil, contra o líder do grupo ali, então a gente pode aí assumir esse vice colocado ali do campeonato, galera, então isso ó, vai ser a última rodada do jogo, sem conseguir vitória contra eles, e a gente praticamente estamos aí classificado aí para essa semifinal aí da Taça Rio, então isso aí é o final do vídeo aqui, no próximo vídeo tem um jogo ali contra a equipe do Altax, e também, eu acho que a estreia também aí no Campeonato Brasileiro, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um texto a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, e até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí